Pessoal, muito bem, muito bem, muito bem, a gente vai começando o Poder Expresso aqui pra falar desse tema que tá tomando, né, tomou atenção no final de semana na política brasileira, que é esse personagem, o Alexandre de Moraes, que teve mais cedo no sábado com o presidente Lula, com a equipe do governo, e a tarde foi o principal alvo aí das manifestações aí pedindo o impeachment do Alexandre de Moraes. A gente agora, pessoal, vai falar, chamar aqui o André Rosa, cientista político, pra falar sobre esse tema, a gente também tá com a Carol, Carol Freitas também vai entrar com a gente, Carol Freitas, repórter do SBT News, doutora executiva do SBT News em São Paulo, André Rosa, muito obrigado aqui pela presença, Carol, me ajuda aqui com a entrevista com o André Rosa, a gente tem vários temas aqui, André, pra tratar, mas eu queria, André, primeira coisa, vamos colocar a bola no chão, qual a possibilidade hoje, a preço de hoje, desse pedido de impeachment feito por deputados, porque na verdade é feito por deputados, mas na realidade quem vai fazer o julgamento são os senadores desse pedido de impeachment avançar. E se de fato, no pré-apreço de hoje, ele pode não necessariamente avançar, o que significa essa ação a longo prazo da oposição? Mais uma vez, muito obrigado aqui pela presença aqui no Poder Expresso, André. Boa tarde, Léo, boa tarde, Carolina, é um prazer estar aqui novamente aos nossos telespectadores. Bom, na realidade, é bem difícil a gente dizer, até afirmar que esse processo de impeachment vai no segmento, até que se a gente pegar na história da nossa República, isso é algo que já demonstra uma certa dificuldade do próprio Legislativo se contrapor à Suprema Coxa, uma Coxa muito maior, ou ao próprio TSE, enfim. Acontece que eu não coloquei tanta força assim para o Senado dar uma investida nessa Maritano de Moraes. O que eu vejo muito mais, Léo, é uma narrativa política que esse couro, por exemplo, eu vou trazer aqui agora o Movimento da Paulista, do 7 de setembro. O que aconteceu de fato, em relação ao 7 de setembro? Estão utilizando do bloqueio do X no Brasil, do Ex, na rede do Willow-Musk, para falar de censura. Obviamente que eles não estão preocupados com o bloqueio do X. É muito mais reforçar uma narrativa política de censura. A quem isso se beneficia? Principalmente ao candidato Pablo Massal para a virgulização do que? Porque não tem recursos de campanha, não tem mais redes sociais e com essa narrativa de censura. Então, de uma certa forma, esses mesmos deputados que pediram esse processo de impeachment, talvez não estejam tão interessados nesse processo, mas muito mais de aumentar a narrativa política do capital político dos candidatos de centro-direita nas eleições municipais. Mas não vejo um processo nessa magnitude ganhando força. Muito bem. Carol, você ficou atenta, como todos nós, nesse movimento do 7 de setembro, no sábado, em relação a esse movimento na Paulista. Foi ali, teve até uma controvérsia em relação à própria participação do Pablo Massal. Falo do Pablo Massal porque o André Rosa já trouxe ele aqui para conversa. E eu queria a sua avaliação, Carol, e as suas informações sobre essa divisão entre um grupo bolsonarista, que defende a candidatura do Ricardo Nunes, e essa e a do Pablo Massal, que teve dificuldade, inclusive, para subir no trio elétrico lá do ex-presidente Jair Bolsonaro. E, na verdade, é criticado por parte dos bolsonaristas de justamente não ter um discurso direto, mais claro, em relação ao Alexandre de Moraes. Contrário ao Alexandre de Moraes. Queria um pouco de que você avaliasse essa manifestação de sábado a partir das eleições municipais de São Paulo. Carol, muito obrigado mais uma vez aqui pela presença. Muito obrigada, Léo. Boa tarde, André. Boa tarde aos nossos telespectadores aqui do Poder Expresso. Pois é, foi um dia importante esse sete de setembro para a política como um todo e para a política voltada para as eleições de prefeito aqui em São Paulo. O que a gente viu? O Ricardo Nunes, o prefeito, que tem um apoio oficialmente do ex-presidente Jair Bolsonaro, subiu no caminhão de som, mas ficou discretamente ali, cantou o hino nacional, não fez um pronunciamento, mas esteve lá. Assim como a candidata a prefeito também pelo Partido Novo. Pablo Massal não subiu no caminhão, chegou um pouco depois do final do ato, foi para as redes sociais, foi barrado e mesmo assim fez um discurso, né? Ele foi cercado pela população, queria tirar foto e escutar também a palavra dele. O que eu enxergo muito, Léo, e convido aqui o André a fazer essa análise junto com a gente, né? É que a gente tem um movimento dos políticos pro Nunes, mas a gente tem um movimento do eleitorado, que sim, vai pendendo muito mais pro Marçal, esse eleitorado de direita, seguidor do Bolsonaro e mesmo quem votou no Tarcísio, né? Migrando muito mais o voto pro Marçal do que pro Nunes. Então existe uma decisão das lideranças políticas, né? Principalmente o Tarcísio tem defendido com bastante veemência o nome do Nunes, defendido também que o Bolsonaro se envolva mais, grave inserção de TV pro Nunes e a gente tem um eleitorado, né? Isso é dado do próprio Datafolha que a gente viu semana passada, um eleitorado bolsonarista simpatizando muito mais com o Marçal do que com o Nunes. É a política e o mundo real, né? Em algum lugar dessa eleição elas se conectam. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Desculpa, desculpa. Vamos lá, pode falar, André. Não, porque na realidade é até interessante o que a Carolina Freitas nos trouxe, né? De insight político, porque o próprio Marçal, ele se declara muito mais bolsonarista que o próprio Nunes, que tem concluído o Bolsonaro. Inclusive, várias reuniões o Bolsonaro não participou. Agora o Marçal deixa muito bem claro que ele gosta do Bolsonaro, que ele é bolsonarista, que o Bolsonaro é o líder da direita, é o grande líder da direita, né? Na visão do Pablo Marçal. E esse eleitor bolsonarista tem essa tendência realmente de seguir por essa direção, né? Esse direcionamento. Porque o Nunes também não passa por lá tanta confiança assim. E tem uma outra questão que o Marçal traz uma ideia de jovialidade da política. Ele tenta vir com um suposto outsider também, só que dispensa esse rótulo e traz aí, né? Uma pegada principalmente desse eleitor mais jovem, né? Que cresceu muito em 2022 através das campanhas que foram realizadas. E eu vejo, sim, que o Pablo Marçal tem muito para crescer ainda na campanha. E tem aí um mês, né? Para o primeiro turno, basicamente. Muita coisa ainda pode acontecer. Agora o Nunes tem a máquina na mão, né? Então isso a gente não pode descartar. Mesmo que com o Rodrigo Garcia tenha dado todo aquele problema, perdeu com a máquina na mão. Mas, nesse momento, a gente vê aí uma migração desses eleitores do Nunes para o próprio Pablo Marçal por esses motivos aqui expostos, tanto pela Carolina quanto por mim. André, o que é que você imagina como cenário? A gente está aí, tem menos de 30 dias, cerca de 20 dias ali para a eleição, para o primeiro turno. Há cerca de 10 dias se colocava o Boulos como um candidato certo no segundo turno. Há mais ou menos, no início da semana passada, a partir das próprias conversas aqui da equipe do SBT News com a equipe do Boulos, você via claramente ali um receio da equipe do Boulos não chegar no segundo turno. Afinal de contas, é um cenário, diante da pesquisa, é um cenário que pode acontecer. Afinal de contas, você tem um empate técnico em relação a todas as pesquisas. A minha dúvida para você e a minha questão para você é se você vê a possibilidade, dentro desse eleitorado de São Paulo, de você ter um segundo turno com Nunes e Marçal e com uma eventual exclusão, a não chegada para o segundo turno do Boulos. Como é que você avalia esse atual cenário? Olha, se nós formos partir do ponto de vista histórico, dificilmente a esquerda ficaria de fora. Então, a gente tem uma polarização entre dois campos ideológicos, direita e esquerda ali, principalmente em São Paulo, onde sempre um polar ideológico, um espectro ideológico comparece ao segundo turno. Só que nós temos aí duas candidaturas muito fortes, né? Do próprio Marçal e do próprio Nunes. E o Boulos, ele está sendo muito atacado, né? Muito atacado como... Se a gente pegar um passado recente, as últimas eleições com a Prefeitura de São Paulo, nunca houve tanto ataque deliberado, principalmente ataque à honra. A gente percebe ataques, assim, que, do ponto de vista político, parece um jardim de infância, né? É comedor de açúcar, é não sei mais o quê, é chiquinha, é se é uma... Enfim, é bananinha. Assim, às vezes parece que a gente está assistindo o programa do Chaves, né? Isso gera entretenimento, isso gera engajamento, isso gera participação política também desse eleitor mais jovem, que se identifica ali com as bobagens que o Marçal às vezes fala, né? Mas que isso é estratégico. Ele não chegou onde ele chegou sendo um palhaço, né? Realmente é uma estratégia. Ele está sendo... Tanto é que a gente analisa as entrevistas do Marçal com os repórteres, ele vai lá justamente para lacrar em cima dos jornalistas, porque é isso que vai gerar engajamento. Então, às vezes, como cientista político, eu acho até um pouco uma falta de respeito mesmo com o próprio telejornal, porque os jornalistas estão ali para levar a informação para a população, não para virar chacota de candidato. E nisso, a gente pega, por exemplo, a forma como alguns candidatos têm se reportado à mídia e isso vai levar no couro. Muito bem. Carol, vou passar para você, para que você faça análise e pergunte para o André Rosa. Antes, eu queria destacar aqui, ó, João Santos falando aqui, dizendo que Boulos é o único garantido no segundo turno. Tereza Carvalho, aqui no nosso site, já diz o contrário. Tem também, João Santos está dizendo que está falando de São Paulo. Tem também César Nunes, Clara Araújo, Érica Santos. Carol, contigo, sua análise e pergunta para o André Rosa, por favor. André, eu queria te convidar a gente comentar um pouco aqui sobre a situação de divisão de direita que a gente está observando no microcosmo aqui em São Paulo, mas que são as lideranças da direita como um todo, pelo país. Então, a gente vê claramente que existe uma herança e, ao mesmo tempo, uma presença do Jair Bolsonaro, porque ainda é um político atuante, mas também é um ex-presidente, né, que construiu um eleitorado e que esse eleitorado, ao mesmo tempo, é livre para seguir ou não as indicações do ex-presidente Jair Bolsonaro, né. Então, e, ao mesmo tempo, a gente tem o Ricardo Nunes, que, como você mesmo colocou, não abraça totalmente as bandeiras do bolsonarismo, mas que é o voto desse eleitor, né. Então, queria a sua análise sobre como fica a direita, né, depois ou durante essa disputa eleitoral aqui em São Paulo, quando a gente tem dois candidatos se digladiando e até debochando um do outro, se atacando, né, dois candidatos da direita atacando um ao outro. Bom, primeiramente, é importante a gente estabelecer aqui que o melhor candidato para o Pablo Massal, ou, para o próprio Ricardo Nunes, é o Boulos. Esse exato, quando a gente direciona muito um ataque a um player específico, é impressionante. Esse player, ele cresce. É impressionante o efeito rebote que isso dá. E eles estão muito convictos disso. Por que que é vantagem tanto para o Nunes quanto para o Massal? Porque, no segundo turno, eles se juntam e vão ter maioria em relação à centro-esquerda, que a Tabata, até então, ainda não sinalizou para que lado ela poderia ir. Então, a gente já percebe ali, né, que a direita, ela teria muito mais chance se hoje fosse o Guilherme Boulos para o segundo turno. Então, talvez, né, esses ataques direcionados extremamente ao Boulos é totalmente estratégico. Diferentemente, se a gente colocar ali uma disputa de segundo turno entre o Massal e o Nunes, que realmente não teria nenhum apoio da esquerda e ia ficar os dois brigando pelo apoio do Bolsonaro. Então, não seria tão viável. Agora, é importante a gente pensar que, se a gente se apegar a estudos da ciência política anteriores a 2022 ou até 2018, a gente vai cair do cavalo. Por quê? A política, o comportamento do eleitor mudou muito nesses últimos anos, principalmente com esse crescimento absurdo das informações políticas nas redes sociais. Então, não é o mesmo eleitor. Então, existe uma série de quebra de paradigmas. Como eu falei anteriormente, a esquerda nunca ficou fora, né, mas esse paradigma pode ser quebrado também porque vários paradigmas vêm sendo quebrados, como um presidente da república perder, né, uma reeleição pela primeira vez na história, que foi o caso do Bolsonaro. André, vamos lá. A gente já tem aqui alguns pontos que eu acho que são importantes em relação ao Ricardo Nunes e ao Massal. Você já apontou ali essa questão da própria juventude, a própria forma de fazer política. É um fator positivo para o Pablo Massal. A própria forma dos cortes que ele tem feito nas entrevistas. Afinal de contas, ele não tem tempo de horário eleitoral, né, no rádio e na TV. Então, tem se aproveitado efetivamente das redes sociais. No caso do Ricardo Nunes, ele busca esse eleitor bolsonarista, mas, vamos dizer assim, um bolsonarismo mais, um pouco menos radical, no sentido das próprias quebras, em relação até à própria forma de fazer campanha. No caso do Boulos, a gente está falando aqui de duas, de duas, tenta, pensando aqui, dois aspectos positivos, tanto do Nunes quanto do Massal. Em relação ao Boulos, o que é que você vê de positivo nele nessa disputa? E o que é que ele precisa, daqui para o primeiro turno, ainda centrar de forma mais efetiva para tentar chegar ao segundo turno, para tentar, de fato, chegar ao primeiro ou segundo lugar e acabar indo para o segundo turno? Qual é a tua avaliação em relação ao Boulos, por favor? Bom, primeiramente, a gente vai colocar aqui estudos empiricamente comprovados. O que o Boulos tem que fazer? Primeiramente, não atacar os demais. Só ataca quem está atrás das pesquisas. Quem está na frente não pode atacar adversário, senão você cresce o adversário. O adversário que está atrás das pesquisas, ele não tem outra alternativa, ele não vai jogar sujo. O que é que o Boulos precisa fazer nesse momento, já que tem uma suposta dianteira, apesar de uma margem muito pequena, todos na margem de erro, no empate técnico, focar nas propostas de não cair em provocação na carteira. Foi uma meninice absurda ele ter caído naquela. Assim, é absurda. Então, o que o Boulos tem nesse momento? É autocontrole, porque os ataques vão se intensificar cada vez mais. É importante frisar também que o Massal, ao longo desse processo eleitoral, ele está crescendo essa estratégia, é um próprio amadurecimento. A gente percebe essa evolução, percebe por causa de diminuir um pouquinho, já está começando a focar em outros assuntos. Então, o que o Boulos precisa fazer? Focar em proposta de campanha. Focar em proposta de campanha e colar no presidente do Lula. É essa a receita que o Boulos precisa. Não tem muito mistério. É importante frisar também que o brasileiro não vota em programa de governo. Se a gente perguntar, se a gente fizer um survey, a gente vai identificar que mais de 90% não sabe nem quais suas propostas não são caritores. Então, o eleitor ele vota muito mais por uma identificação caritária, certo? Do que por qualquer outra questão. Então, o Boulos tem que intensificar essa ideologia, carrega de lutas sociais para buscar esse eleitor. Porque o eleitor da direita não vai conseguir, isso é fato. Então, ele precisa focar naquilo que o levou a ser deputado federal, que é o movimento social. Muito bem. Carolina Freitas, passados esses primeiros dias da campanha eleitoral no rádio e na televisão, e, de certa forma, a gente vê que, pelo menos na pesquisa da Atafolha, houve um crescimento ali do Ricardo Nunes, algo que talvez a gente possa associar a esse tempo maior dele na televisão. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma resistência e uma resiliência do Pablo Massal. O André Rosa falou que ainda tem uma expectativa de crescimento do Pablo Massal. E tem o Guilherme Boulos a depender da pesquisa em primeiro, segundo ou terceiro, a depender do Instituto, a depender do próprio método do Instituto. Queria, a partir dessa, enfim, dessas rápidas informações que eu dou aqui, que eu trago aqui, em relação a essas últimas pesquisas, como é que você vê essa questão e a importância do rádio e da TV nesses primeiros dias aí de campanha em São Paulo? Nos últimos anos, uma mudança do papel da propaganda obrigatória no rádio e na TV, principalmente com a explosão aí do uso da internet para a campanha política, para difundir informações, né? E também a campanha em si, né? A campanha política na internet. Então, a gente vem observando nesses últimos anos uma transição da forma como as pessoas consomem informações políticas, né? Então, o horário eleitoral na TV e no rádio, ele é importante. Não é à toa que o Nunes se esforçou tanto, né? Para ter um arco de alianças que permitisse a ele o maior tempo de todos os candidatos, né? Na TV, mas ele tem, ele é importante, mas ele não decide totalmente a eleição, né? Então, a gente tem o próprio Pablo Marçal, que pelas regras da justiça eleitoral não tem um espaço no horário de rádio e TV, mas que faz a sua mensagem chegar, né? Aos eleitores e aos potenciais eleitores pelas redes sociais, né? Guilherme Boulos tem um espaço menor que o do Nunes, mas tem um espaço ali na rádio e TV. E o que a gente vê na TV em si é muito essa defesa de padrinhos, né? Então, o Boulos vai trazer o presidente Lula para falar por ele, né? O Nunes está fazendo um esforço para que o Bolsonaro venha também para fazer inserções de rádio e TV, né? A favor do Nunes. E o Marçal, como ele não se importa ou ele prescinde mais, né? De padrinhos do que os outros, ele vai construindo o caminho dele ali nas redes sociais, né? O fato é que a televisão, o rádio, são os espaços onde vão acontecer, por exemplo, debates, sabatinas. Então, as coisas são importantes, mas tudo vai depender de como é que isso vai depois parar na internet. Então, os cortes também são importantes, né? É um mix de tudo isso e nada decide a eleição sozinho. André, a gente está com um pouco de problema aí, está travando um pouco a tua internet. Na última resposta aconteceu, vamos tentar de novo aqui, mas eu acho que vamos conseguir. Eu faço a pergunta que eu fiz para a Carol, para você, em relação a essa questão da televisão e do rádio, nesse programa oficial eleitoral, o que é que parece? A gente já tinha eleições sem comício, praticamente aí nos últimos seis anos, nos últimos oito anos. A gente vem verificando a força das redes sociais, ou seja, aqueles atos de comícios maiores, de partidos. Praticamente, ali você tem movimentos indeterminados, como esse movimento do 7 de setembro do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas as campanhas já não são mais pautadas por aquele comício presencial, efetivamente. E nesse momento que a gente tem um candidato que está empatado, tecnicamente, em primeiro lugar, e não tem nenhum espaço no horário eleitoral oficial do rádio e na TV, também a gente começa a questionar a própria força do rádio e da TV. Mas, ao mesmo tempo, o Nunes acabou tendo um crescimento nos últimos dias em relação ao Datafolha. Esclarece um pouco para a gente o que é que você está vendo nesse movimento da propaganda oficial versus redes sociais, versus internet. Bom, vou falar conhecimento de causa. Rodei uma pesquisa em Brasília, uma pesquisa empírica, para tentar identificar por onde o eleitor está se informando mais. E mais de 70% declarou que ou é pelo TikTok, ou é pelo Instagram, ou é pelo Facebook, ou é pelas redes sociais. O que isso quer dizer? E, de fato, se a gente pegar, por exemplo, um debate na televisão vizinha, né? Teve um debate na televisão vizinha e quantas pessoas ficaram acordadas 10 horas da noite e ficaram até meia-noite para assistir um debate? Se a gente for pegar esse dado, a gente vai ver que não faz lá tanta diferença. Agora, quando tem um corte engraçado no debate, você vai ter um engajamento muito mais multiplicador do que a outra situação. Então, hoje, a rádio e a TV, ela ainda é um veículo importante, mas não é mais tão importante assim. Então, por que o Pablo Massol está agredindo? Não é porque a rádio e a televisão talvez esteja fraca, mas é porque ele é muito forte também nas redes sociais. E, hoje, eu digo com toda clareza, se ele tivesse um tempo de TV maior, pode ser que teria ali uma variação de 2 ou 3% a mais. O que é muito interessante, visto que é uma eleição extremamente fragmentada. Televisão não é tão importante, se fosse assim, o da Atena estaria em primeiro lugar. Muito bem. André Rosa, cientista político, Carolina Freitas, editora executiva do SBT News em São Paulo. André, mais uma vez, obrigado aqui pela presença aqui com a gente. Carol, mais uma vez, obrigado, Carol. Bom trabalho para os dois. Forte abraço e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.